Pergunta quem é o limite, eu tenho nada de triplê 20 amizades, está comendo na city, lançando meu real city A escalão, o monte Everest, o monte Everest Muito tranquilo, a gente pega e querendo Vem me que tá pedindo pra fuder comigo, a dor é teu Tô quase um minuto, um sonho aqui Família, agradece a Deus, sua hora vai chegar, pô Eu fico rico, pode me duvidar Duvida não Chocolate, com sorvete, amor calosão Botando Nutella pra correr Seria a prima dela sem ninguém saber Rebelo, paixão, pa Ah, o break é massa, você é louco Tá ligado, família, vamos pra cima Vamos pra cima, esse ano é nosso Bota feito, mano Acredita, caralho O break é desenrolado Tá ligado Mitada, você é louco Esquece Esquece, esquece, fio Tá ligado, família Fê, 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 fê Tá ligado, e aí, qual é a nova Gumix? Bota aquela Tem aqui É... Minha Toxico Tem